Fala galera, uma novidade pra vocês, quer comprar a benção da lua nova por um valor muito mais acessível e de confiança? É na reidoscons.com.br, link na descrição. Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Rei Nube Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Genshin Impact. E sim galera, o primeiro evento da 3.2, tá? Descrição no modo de jogo, julgamento do aventureiro, tá? Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho que é vídeo todo dia. Então vamos ver aqui, novo julgamento do aventureiro disponível em breve. Cyrus, mestre da filial da guilda de aventureiros, preparou vários desafios para ajudar a treinar a mente e o corpo de um aventureiro iniciante. Ainda assim, ele não tem certeza se esses novos recrutas podem passar, por isso está confiando em você para testar. Descrição do evento. Durante o período do evento, ajude Cyrus, o mestre da filial da guilda de aventureiros, a testar o nível de treinamento que estão sendo preparados os aventureiros principiantes. Completos desafios designados para obter recompensa, ou seja, o evento chega no dia 4, ou seja, amanhã, sexta-feira. Estou gravando isso aqui na madrugada, então chega na sexta-feira, 10 horas da manhã, tá? Tem que ter o rank 20 para cima e vai dar gema, obviamente, mora item aqui, se eu não me engano, de arma, de talento e livro aqui para o personagem. Adicionada também missões correspondentes no passo, obviamente para o passo ir para mais rápido, tá? Detalhes do modo de jogo. O julgamento da aventureira é dividido em julgamento sequencial e julgamento aleatório. Julgamento sequencial. Inclui 3 desafios de julgamento em uma ordem fixa. 2. Julgamento aleatório. Inclui 3 desafios de julgamento gerados aleatoriamente. Durante o desafio, utilize os personagens de teste designados para atingir a meta do desafio dentro do limite de tempo. Vamos conferir o conteúdo de algum dos desafios abaixo. Aí tá aqui, ó, triplete veloz. Utilize ataques ou reação elemental dos personagens para lançar um slime no gol de vinhas, ó. Meteu o gol, pai. Flamengo, dale. Ó, detona a rocha, ó. Utilize ataques de personagens para destruir a rocha explosiva. Ok. Rebatida perigosa. Utilize habilidade elemental dos personagens para acertar as bolas. Isso aí é da hora, hein? Pô, maneiro, mano. Isso aqui da Beidou, eu gostei. De tsunami azulado. Utilize os talentos das habilidades elementais dos personagens para mover-se rapidamente de superfície d'água. Ou seja, eu creio que pra fazer esse evento, o jogo vai te dar esses personagens. Porque se você não tiver a Mona ou a Yaka, fodeu. Você não vai fazer isso aqui que tá na imagem, né? Enfim, em alguns desafios pode haver condições especiais de usabilidade dos personagens. Usa ataques de Anfei e Klee para desencadear a reação sobrecarga e jogar o slime no gol de vinhas. Conseguir pontos durante o desafio, nenhum membro da equipe pode usar o Supremo, tá? Isso foi apenas a introdução de alguns desafios e julgamentos. Diversos outros desafios estão à sua espera no evento. Então é isso, foi bem curtinho. Lembrando que essa atualização 3.2, infelizmente, é uma atualização com menos conteúdo. Vai dar apenas 51 tiros e apenas 4 eventos, tá? Então, gasta dinheiro com sabedoria, porque essa atualização não tá sendo generosa, tá? Talvez a 3.3 seja uma atualização que dê mais gemas, mas dá uma região que também... É uma atualização que não vai ter uma nova região, só dá a partir da 3.4, tá? Lembrando, galera, esquece de se inscrever e ativar o sininho. Então eu vou ficando por aqui. Sexta-feira chega o evento, 10 horas da manhã. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!